Ok, ok. Como estás aqui em França já há 20 anos, que tal cumprimentar aí a comunidade em francês para sentirem como é que está o teu francês e tudo mais? Ok. Bom dia todo mundo. Hoje eu estou lá, com o Messias... Silvestre Massala. Silvestre Massala. Nós somos um debate livre e honesto. Nós falamos de tudo um pouco. A música angolê, só para o Paulo e Kuduro, nós falamos também de minha vida. E eu vos invito a reunir para ouvir um pouco de tudo. E isso é tudo que eu posso dizer. E eu vos adoro. Merci. Merci. Ok, ok, bravo. Bela integração. Meu Deus está a justificar os 20 anos. Meu Deus do céu. É francês limpo. Meu Deus do céu. Todos os amigos são mesmo francês. Não tem como. Então é tipo na linha, na paz do senhor. Ok. Felicitação. Isso é bom. Cê mandeja. Genial. Tentamos. O que é que os franceses dizem em relação ao Kuduro? O que é que eles dizem sobre o Kuduro, os franceses? O Kuduro. O Kuduro em França já foi o uau. Bum. Ou já foi? Já. O top dos top. Só que entrou uns abutres. Meu Deus. No Kuduro. No Kuduro. No Kuduro. Os abutres? Sim. Entrou os abutres no Kuduro. E quem deu esse espaço foram os próprios angolanos. É conforme está acontecer com a Kizomba. Hoje em dia, quem representa a Kizomba no estrangeiro? É um estrangeiro, não é um angolano. Porque o angolano pensou com sexo. Como assim, meu Deus? Oh, costuleta. Tua mulher vai dançar Kizomba. Dois meses depois já está a te cornear, meu irmão. Meu Deus dos seus. Como assim? Pode falar. Toda mulher que você vê que depois de dois meses está a te atender, está no curso de Kizomba. Já está a ser comida por um treinador, por um colega. Isso tudo é a confusão que criou o Kuduro. O Kuduro criou a inveja. O outro vai falar mais da vida do outro. Esse aqui não é o talho. Esse é o fulano. Esse fez isso. Esse não é nada melhor. O melhor é o ciclano. Mas ele está a andar contigo. Então, isso destruiu o Kuduro. Eu acho que você nunca me viu na tua vida. Então, vamos ligar para o Teca. A Teca é treinadora do Kuduro. Alô, Teca. Liga aí para confirmar a Teca. Esse é o poder. Ele é o número um. Não me liga. Meu Deus. Não fala assim, meu. O Teca. Meu Deus do Céus. Esse é meu amigo. É que se eu não posso lhe mentir. Meu Deus do Céus. Como é que está o Teca? Como é? Como é? É por isso que a comunidade não está unida. O Teca é treinadora do Kizomba. Faz isso. Ó, Teca. Diga então. Teca. Quem está aí? Liga no Teca. Teca. Não pode. Só tem que se defender. Então, as irmãs estão aí a dançar Kizomba. O Teca limpa todas as irmãs. Não, não, não. Não pode. Teca, não. Teca, fizemos aqui live. Falou boas coisas. Como é que é possível? O Esteleta, você está a falar quando diz a verdade. O primeiro DVD que o Teca estava filmando para fazer Kizomba foi minha ideia, Teca. Agora está na hora de fazer um DVD de Kizomba. Aulas de Kizomba em DVD. Vou falar com o moço. Sério. Sério. Olha, tá aqui. Bum. Olha. O Teca é que me levava assim no show. O Teca viajou comigo. Eu e o Teca fomos na Libéria. Quando a guerra acabou. O Presidente nos convidou. Eu levei o Teca comigo. Foi o Teca que foi comigo. Ok. Tem vídeos aí no YouTube. Nós na Libéria. Escoltados a entrar no país e a sair. Isso é grave, Teca. Não. Não pode. Mas não só Teca. Todos eles fazem isso. Então, deixa isso para lá. Vamos deixar para lá. Meu Deus do céu. Se o Teca tiver aí, liga. Porque aqui se falou tudo em direito. Nós não podemos aqui. É. Isso é complicado. Porque eu fiz. Eu fiz. É complicado isso aqui. Por isso é que a comunidade não está unida. Tem esses problemas. Começam a limpar a dama dos outros. É complicado isso aqui. É verdade. Esse é o problema. O grande problema é isso. E o Kuduro aconteceu a mesma coisa. Hoje. Aqui zomba agora. Pó. O Teca era o mestre. Como é que agora todos os alunos do mestre fica o inimigo? Ipá. Pá. Isso. Mas Teca. Teca. É. Mambo é essa a finale. Mas. É o Kuduro. É o Kuduro. É. O Kuduro. Costoleta. Mas isso é grave. Isso é grave. Ok. Vamos esperar que o Teca liga para poder se defender aqui. Mas isso não está a falar de uma brincadeira. É verdade isso, Costoleta? Não. Mas não estou a brincar. Eu estou a falar bem sério. Meu Deus. Eu posso estar na sua rima. Estou a falar bem sério. Então só uma estima de Deus que estão a estragar a comunidade. Depois que vem a manda dizer aqui. Não. A comunidade. Não sei o que não são unidas. São eles que estão a estragar a comunidade. Não. Mas tu sabes que depois de um tempo as tuas crescem. Dão conta do recado dos erros. Porque parece mentira. Eu também não fazia um show sem sair com uma nova pessoa. Mas depois eu dei conta que afinal de contas eu estava a sujar a minha aura. Ok. Eu não estava a ganhar nada com isso. E acredito que hoje ele aprendeu isso. Meu Deus do céu. Isso é complicado. Ok. Costoleta. Você está 20 anos aqui na França. Conhece muitos angolanos. Como é que você analisa. Ou olha para a juventude angolana aqui. É. 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 É.